Edgar Ricardo de Oliveira, à esquerda, e Ezequia Souza Ribeiro, à direita, passaram a tarde do dia 21 de fevereiro jogando sinuca no Bruno Snooker Bar, em Sinop, Mato Grosso. Eles perderam 4 mil reais no jogo de sinuca. E aí voltaram armados para o bar e começaram uma verdadeira chacina. Vitimaram sete pessoas que lá se encontravam, dentre elas uma criança de 12 anos. Acuaram as vítimas sem piedade, atiraram, mataram e pegaram dinheiro da aposta. Esse bar foi um verdadeiro cenário de terror para as pessoas que ali se encontravam. Poucas escaparam de lá com vida. E sete perderam a vida, de forma covarde. As vítimas não tiveram chance nenhuma de defesa. Entre elas estão o dono do bar, um pai e uma filha, além de pessoas que frequentavam o local. São pessoas entre 12 e 48 anos que perderam a vida em um instante. Larissa Frazão de Almeida estava com o pai. Ela tinha 12 anos, chegou a correr, mas foi atingida covardemente pelas costas. Perdeu a vida naquele momento. Sua mãe estava no local, mas conseguiu se salvar. Getúlio Rodrigues Frazão Jr. tinha 36 anos e perdeu a vida na hora. Não houve chance para ele nem de socorro. Marcel Bruno, de 35 anos, era dono do bar onde a tragédia aconteceu. E ele deixa dois filhos e muitos sonhos para trás. Adriano Balbinotti tinha 46 anos e era natural de Xancherê, Santa Catarina. Morreu na hora, sem chance de socorro. O Zoé Ramos Tenório, 48 anos, morava em Rondonópolis. Ele estava assistindo a partida, não jogou. Ele deixa esposa e quatro filhos. O Lisberto Pereira Souza tinha 38 anos, era natural de Sinope e trabalhava em uma empresa de telecomunicações. Eliseu Santos da Silva, de 47 anos, morava em Maringá, no Paraná. Chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital. Ezequia Souza Ribeiro, um dos autores da chacina, morreu no dia 22, ao resistir à prisão e trocar tiros com a polícia. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Edgar Ricardo de Oliveira continua foragido. Porém, seu advogado disse que ele vai se entregar à polícia amanhã, no dia 23 de fevereiro. Veremos se isso acontece. A tragédia abalou o Brasil e não tinha como ser diferente. Sete pessoas morreram acuadas num canto de um bar. E uma oitava pessoa morreu ao trocar tiros, resistindo-o à prisão. Seria necessário tudo? Sete pessoas morreram acuadas num canto de um bar.